Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu quero te mostrar um imóvel diferenciado. Estou aqui no condomínio Alphaville Gramado, numa mansão de cinema magnífica, com piscina, com bordo infinita. Vista para o Vale, você enxerga até Caxias lá, meu caro. Essa casa realmente me surpreendeu. Quero te convidar para você vir ver o tour que eu fiz dela completinho, especialmente para vocês aqui do canal. E melhor, essa casa está com uma condição facilitada de pagamento, até 72 vezes para pagar com 20% de entrada. Vem comigo, te aguardo. Vem comigo, te aguardo. Vem comigo, te aguardo. Vem comigo, te aguardo. Olha só gente, estou aqui na fachada da casa, tá? Uma fachada imponente de concreto aparente, aço e madeira tratada com as arandelas, com algumas dormentes aqui, gente, um caminho maravilhoso, com iluminação, tá gente? As lavandas aqui, deixa o ambiente mais cheirosinho e aqui gente, a gente acessa do lado, garagem para quatro carros, mais dependência de empregada, essa casa tem 580 metros de área construída, 675 metros de terreno, está nos terrenos mais altos do condomínio Alphaville Gramado, uma vista fantástica para o vale e o melhor de tudo, 20% de entrada e saldo em 72 vezes diretamente com o proprietário, condição imperdível, ninguém dá essa condição aqui na Serra Gaúcha do imóvel de altíssimo padrão, então pode mudar seus planos, muda o endereço do GPS e vem para Gramado buscar a chave da sua casa, agora vem comigo e nós vamos passear nessa casa maravilhosa que entrou à venda aqui na Serra Gaúcha. Então gente, olha só, comecei aqui na porta da sua residência aqui da Serra Gaúcha, antes de nós acessar aquele livre maravilhoso com aquela vista, deixa eu te dizer que nós temos aqui uma suíte térrea, na verdade no primeiro pavimento e nós temos também aqui à direita o lavabo da casa, tá gente, aqui então acessa o lavabo, olha que espaçoso, grande, aberturas todas de PVC, tá gente, aqui à esquerda a gente já tem a primeira suíte, a suíte do vovô, tá, olha só gente, que linda, todas, quase todas são quatro suítes, só uma que não tem vista para o vale, a princípio todas as outras três tem, inclusive essa daqui, olha que vista linda que você tem aqui, da janela da sua suíte, meu caro, casa imponente, casa incrível, gente, e se falar da condição, 20% de entrada e 72 vezes para pagar, aqui a gente tem a suíte, o banheiro, gente, olha que lindo, todo em porcelanato de grandes formatos, junta-seca, acetinados, linda essa suíte, agora deixa eu te mostrar que living mais lindo aqui na Serra Gaúcha, gente, vem cá, olha só, então deixa eu te dizer, seja muito bem-vindo à sua casa, ao seu living, ao seu lugarzinho onde você vai viver momentos inesquecíveis, são 110 metros de living, terminando com um deck, uma piscina com bordo infinito, eu vou te mostrar lá só um pouquinho, olha só, são cinco ambientes, eu detalhei cinco ambientes, tá, aqui na minha concepção, mesa de jantar, sala de leitura, vamos lá, dois, uma segunda sala de estar, três, três, primeira sala de estar, quatro, cozinha com ilha, cinco, e a parte da cozinha aqui, toda integrada a essa cozinha, fora a área da piscina, que daria para ser seis ambientes aqui tranquilamente, o piso é tabuão, tá, gente, piso de madeira mesmo, tá, aqui embaixo na descrição vai ter todas as especificações da casa, desde o material, desde a qualidade de cada detalhe, que eu não vou conseguir talvez te mostrar, o que eu posso estar esquecendo aqui no vídeo. Aqui então é a sala de estar com uma lareira, acho que se diz assim, né, canadense, ela tem um vidro, só que ela transmite o calor para a rua, quanto para dentro também, deixa eu ir aqui no cantinho para te mostrar, a casa tem espera para a calefação também, gente, tá, também tem espera para a cassete central, que está aqui debaixo do gesso, já foi instalada cortinas e persianas motorizadas, com apenas um botãozinho você abre aqui, vem cá, olha só isso aqui, gente, olha que lindo isso aqui, olha esse deck, acabou de parar a chuva, estava um dia maravilhoso, limpou, há pouco tempo as nuvens estavam dançando aqui, a gente conseguiu contemplar isso, mas não conseguimos te passar no vídeo, é um lugar maravilhoso, é um paraíso maravilhoso, você está numa altitude dessa aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, sem falar no Alphaville, né, gente, um dos condomínios mais charmosos do Rio Grande do Sul, e eu sabia que tem algo interessante sobre o Alphaville? O valor de condomínio, meu cara, você chuta quanto? Fala para mim, 4 mil por mês, 5 mil por mês, 6 mil por mês, quanto que você acha que é o condomínio? Olha só, deixa eu te dizer, que um condomínio dessa casa aqui não ultrapassa R$ 1.500, a média dos condomínios aqui é R$ 800, meu cara, olha só que surpreendente, você tem uma infraestrutura, tem trilha na mata, segurança 24 horas, você está próximo ao centro, top o condomínio aqui, gente, piscina então, com pedras terapêuticas de ozônio, tá gente, também, essas pedrinhas azuis aqui, linda vista com borda infinita, e vista para o vale, lá no final dos montes, se vocês conseguirem dar uma olhada, tem os detalhezinhos de uma cidade lá, uns prédios lá, lá é a cidade de Caxias, a maior metrópole metal mecânica, do Brasil, então, você enxerga até Caxias lá, que lindo esse living maravilhoso da casa aqui, agora eu quero te convidar, para nós subirmos, para nós vermos as três suítes que nós temos lá, com vistas mais incríveis ainda, por ser mais alto, aqui então, antes de nós sair, churrasqueira, forno a lenha, espera para a ilha, tanto água quente, gás, água fria, e a parte elétrica, aqui vai ser a cozinha, pia, imagina um garantão lindo, maravilhoso, correndo por tudo aqui, imagina essa casa, mobiliada e decorada, vai ser fantástica, vai ser um espetáculo, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero te mostrar, a parte dos dormitórios, e por final, nós vamos assistir, a parte do subsolo, onde tem, um quarto de serviço, e garagem, para quatro carros, e uma adega, quero te mostrar também, então, vem comigo, para a parte dos dormitórios aqui, olha só gente, antes de nós subir, para o terceiro andar, o último pavimento da suíte, quero te mostrar, a parte de baixo, do subsolo da casa, tá, o terreno, ele tem, aproximadamente, 15 de testada, por 37, no fundo, ele alarga um pouco mais, em torno de 18 de testada, aqui a rampa, onde você vai descer, com o seu Porsche, ou sua BMW, ou o seu Tesla, dá para ter, quatro carros, tranquilo aqui, aqui, vão ficar, guardadinhos, cobertos aqui, garagem para quatro carros, inclusive, se você nota, esses detalhes aqui, as pedras aqui, tem uma resina, que não deixe a água, infiltrar para baixo, né gente, top, acabamento, e o padrão, dessa casa, então aqui, garagem para quatro carros, cobertos, olha só gente, na verdade, se, se o seu carro, for, um carro menor, tipo um Mini Cooper, um Paliozinho, um Uno, Mini, cabe uns três, aqui em cada box, então aqui, cabe dois, carro grande, e aqui, mais dois carros grandes, e aqui, da garagem, já tem uma vista linda, do condomínio, Mini, gente, olha só, deixa eu te mostrar aqui, olha só, que vista linda, que a gente tem, da garagem, aqui gente, da área do subsolo, só para você ter uma ideia, a altura, que é esse terreno, é um dos terrenos, mais altos aqui, do condomínio Alphaville, e detalhe, ele está próximo, a infraestrutura, e a portaria também, agora, deixa eu te mostrar, aqui tem um detalhe, aqui gente, que é interessante, tá, aqui é a casa de máquinas, toda a parte, então, de máquinas da casa, fica aqui, aqui a gente tem uma adega, vamos dizer assim, uma adega, um depósito, não repara bagunça, tá gente, mas deixa eu te mostrar, ó, não tem luz aqui também, mas é um lugar bem grande, ó, fazer um estúdio, dá para fazer, o que você quiser, aqui, é o quarto de jogar, joga tudo ali, ó, e aqui gente, olha só, as aberturas são, com senha, ó, tá fechado aqui, ó, mas aqui, a gente está acessando, a dependência, de empregada, lá dentro, aqui a gente está acessando, então, a parte, de serviço da casa, aqui a escada, que leva ao primeiro pavimento, olha o detalhe da luzinha, gente, olha as flechinhas, que legal, então, aqui, é uma área de serviço grande, tá, grande, espaçosa, aqui, bem esquerda, tem o banheiro de serviço, olha só, banheiro de serviço, e atrás de mim, aqui gente, olha que alegre, isso aqui, dá para ser uma dependência, empregada, um quarto de hóspede, um quarto de visitas, né, olha o tamanho, dessa suíte aqui, gente, muito espaçosa, é uma suíte, é um dormitório, aí, acessa os carros ali, agora sim, quero te levar, para conhecer, as três maravilhosas suítes, lá de cima, vem comigo, usamos o teletransporte, da cinematografia, tá pronto? Um, dois, olha só gente, estou no nível superior da casa, último andar, e olha só que interessante, as escadas, elas tem, essas luminárias, aqui gente, arandela, não sei como é que é o nome, se alguém souber, um desenho de flechinhas, olha que lindo gente, maravilhoso, né, e aqui a gente acessa, três suítes lindas, e eu vou mostrar para vocês, primeiramente, vamos escolher, a da direita, né, vamos escolher essa daqui, olha só, aqui então, a primeira suíte, nós temos esse carpete, que foi colocado aqui, para não poder pisar no piso, então o pessoal já entregou a casa, a casa está sendo entregue agora, e eles colocaram no cantinho aqui, espera para split, rebaixamento em gesso, e aqui também, se quiser, tem espera também, para calefação aqui também, esse sistema aqui, de calefator, é um sistema muito mais potente, que é estilo a vapor, então, esse aqui, só esse ambiente, só nesse aqui, já poderia ser colocado, um radiador, para aquecer, as três suítes, só para você ter uma ideia, tá, aqui, meu caro, então, é a parte da primeira suíte, aqui de cima, banheiro com nicho, também, porcelanato acetinado, muito a seca, de grandes formas, aqui, a gente acessa, então, a segunda suíte, gente, a do meio, ó, todas as outras, tem, espera, então, para, espera não, tem vista, para o Vale, essa aqui, é uma das suítes principais, tá, gente, ó, porque que, ela tem esse tamanho só, se o proprietário quiser, já tem um projeto, ele pode transformar, essa segunda, essa primeira suíte, numa mega suíte, mastro, e com mais de 50 metros, com um close, banheiro, com tudo que ele quiser, que, inclusive, a consultora, fará isso, para você, cliente, comprador, se quiser, tá, então, aqui, a gente acessa, esse mega terraço, essa porta, janela gigantesca, aqui, gente, olha o tamanho desse terraço, aqui, olha que lindo, gente, vista, pazar alcares, montanha, céu, vale, maravilhoso, isso aqui, gente, nós estamos, mais uma vez, no condomínio, Alphaville Gramado, tá, e aqui, meu caro, nós temos, esse mega banheiro, fazendo, toda, a perfeição, dessa suíte, tá, cortineiro, janela, que desce ali, aqui, o nicho, chuveiro, aqui, espera, para duas cubas, também, tem espera, para a calefação, aqui, também, as aberturas, gente, são de PVC, e elas, tem um detalhe, gente, deixa eu, se eu, consigo, mostrar, para vocês, aqui, olha só, normalmente, se coloca, esse detalhe, em portas, externas, ó, aqui, levanta aqui, o que, que é esse detalhe, tá, gente, ó, ele veda, totalmente, a porta, lá embaixo, tá, para não entrar vento, não entrar, o frio, e também, um sistema, de acústica, melhor, todas as portas, internas, são, tem, esse, detalhe, tá, gente, e olha, esse sacadão, olha, esse terraço lindo, aqui, gente, olha só, olha, que lindas, as araucárias, aqui, a gente, então, acessa, uma das vistas, mais lindas, da casa, olha, só, que sensacional, gente, top, né, você fala, que a gente, está bem pertinho, de gramado, ó, ali, é o centro de gramado, gente, depois daquele, daquela montanha, já é o centro, ó, quatro dedos, estamos, não, estou brincando, tá, gente, deixa eu te mostrar, a próxima suíte, aqui, deixa eu te mostrar, aqui, a vista que a gente tem, você sabia, que esse imóvel, está, num terreno, mais alto, do condomínio, então, uma das vistas, mais lindas, nós vamos ter daqui, olha, a altura, que a gente está, meu cara, é o terreno, da tua casa, ó, alta, né, olha, essa vista maravilhosa, então, vem cá, conhecer a última suíte, eu vou encerrar o vídeo, por lá, mas, gente, lembrando, tá, 72 vezes, para pagar, uma casa, incrível, uma casa, imponente, condomínio de luxo, não perde tempo, e entre em contato, vai vender rápido, essa casa, vai entrar no mercado, há 15 dias, então, vai vender, então, aqui, acabando acessando, a terceira e última suíte, então, ali fica a cama, aqui, gente, ó, para botar os bidets e tal, aqui, à esquerda, tem a parte da banheira de imersão, que está aqui, e aqui, dá para fazer um close maravilhoso, aqui no cantinho, tranquilamente, a parte do calefator está aqui, e aqui, a gente vai estar acessando, o banheiro, dessa suíte maravilhosa, também, duas cubas, cuba do casal, né, aqui, a parte do calefação, a parte do sanitário, aqui, e aqui, a parte do box, gente, aqui atrás da porta, ó, gente, que casa incrível, casa sensacional, condição facilitada de pagamento, no caso, você só não compra uma casa, você não quer, estuda receber imóvel de menor valor, estuda propostas à vista, também, tá, gente, e o valor dela, Diego, e o valor, bem pouquinho, muito pouco, deixa eu te dizer, uma casa desse nível, com essa tecnologia, com essa automação toda que ela tem, com as esperas, com a piscina, com a metragem, é uma casa de uns 15 milhões, mas ela está à venda, por 10 milhões, 870 mil reais, e detalhe, tá, gente, estuda negociar o valor, com certeza, e também, se você não tem todo o dinheiro, 72 vezes para pagar, com 20%, muito obrigado, por ter visto o vídeo até aqui, um abraço, um abraço, Deus abençoe o seu dia, sua semana, até o próximo vídeo, tchau, até mais. Tchau, 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 tchau,